Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje, esses dois dias, falei que ia ter vídeo aqui no canal de segunda, né? Segunda, quarta e sexta. Mas só, gente, que eu não tô me sentindo muito bem, sabe? Saúde, pra mim tá gravando o vídeo. Aí eu queria fazer o vídeo, eu ia fazer uma faxina na casa, mas aí ia ficar muito pesado pra mim, porque ontem senti umas dores. Então, é isso. Eu queria que vocês compreendessem, tá? Mas na próxima semana eu prometo que vou estar gravando pra vocês tudo direitinho. Então, desde já, já se inscreve, gente, no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Deixa o seu like, deixa esse comentário pra me ajudar aqui, gente, no canal, tá? É, gente, hoje eu decidi colocar a cama, ó, com um pano bem bonito, ficou super combinou com os puffs, tá? Aí deixei ali o painel, ó, vocês tão vendo? Minha TVzinha, gente, as TVzinhas são antigas, mas eu não abandono. Elas são boas. Minha ringue, tá ali, o cabide com as bolsas. Esse boneco que não sai da minha vida. Minhas bonequinhas aqui, cestinho. Vou tirar do olimpinho. Tem essas roupinhas de bagunça. Ao lado que meu esposo deita. Tão vendo? Gostou, gente? Aí tem aqui minha cabeceira. Gente, eu tenho que dar uma limpada dessa cabeceira. E eu vou fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo, tá? Fazendo faxina na casa. E aí eu não sei que dia que eu vou botar pra vocês, gente. Eu tô sem conteúdo pra gravar vídeo. Mas... Acho que é porque esses dias eu tô assim meio desanimada, que eu não tô muito bem de saúde, não, gente. Tô triste. Olha o cachorro passando, vocês viram passando? É o meu Greg, ele rasga tudo, come chinelo. O cachorro que é terrível. E mais os quatro gatos. Vocês acreditam que aquele tapete que eu fiz um vídeo, botando na cozinha, vocês acreditam que o cachorro comer... Os gatos, quer dizer, desculpa. Os gatos rasgaram quase o tapete todo. Quase o ensinaram com o tapete. Começaram pelos cantos. Olha lá ele de novo passando. É o Greg. Pois é, gente. É isso, ó. Ficou super bonitinho. Eu gostei, adorei. Gostei. Ficou bonito o quarto? O que vocês acham? Ficou bonito? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações. Meu marido tá em casa hoje. Aí ele falando que... Aí eu tô... Ah, gente, eu tô vendendo cremosinho aqui em casa. Tá? Tô vendendo cremosinho, gente, que a gente tem que se virar de tudo. Porque as coisas não tá fáceis não, meu Deus. Vou pegar aqui a visão direta, ó. A visão do quarto, assim, ó. Com o barbinho, ó. Como tá super combinando os puffs com o pano da cama. Minha costinha vai maravilhosa, gente. Gente. Gente, tá linda. Eu acordei cedo hoje. E arrumei essas coisas. Aí tem essa baguncinha de roupa aqui. Elas estão limpas. Eu vou só dar uma dobrada nessas roupas aí. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha. Ative o sininho das notificações. E vem fazer parte aqui do nosso cantinho, tá? Bem simples. Mas é com todo amor e carinho que eu gravo todos os vídeos. Pra vocês, tá?